Aqui de volta dos arquivos dos meus trabalhos, ao longo destes anos, fui hoje dar com esta. Era assim, fomos para um parque de estacionamento de supermercado. As pessoas paravam o carro, iam às compras, e quando voltavam tinham o seu próprio carro à venda, num stand daqueles com bandeirinhas, no parque de supermercado. Bom, não era mau negócio. Não tem problema não, está novo? Está bem. Estão os brincalhóis, não só. Desculpe, estou a comprar, não estou a vender nada. O que é isso aqui? Desculpe, não o conheço, não estou a perceber. Portanto, agora... O senhor está lá dentro? Está lá, foi tirar a cópia aos documentos. Se eu pagar o dinheiro, o senhor faz uma bomba aqui dentro? Com certeza, como é evidente, mas o carro está praticamente novo. Hoje eu já vi que tem oito mil. O que é que isto vai? Ouça lá, o senhor está-me a entrar para aqui. Não, estamos a comprar o carro. O que é isto? Pergunto eu, o senhor aqui, o que é que é não a fazer? O que é que o senhor está aí a mexer? O senhor está aí a mexer nisso para quê? Espera aí, faz favor. Eu vou tirar aqui uma que está aqui de seis minutos. Mas e depois? Mas sei lá, este carro não é nosso, afinal. O senhor está a ligar a arma para quê? O resto está impecável. É que o senhor já está muito velho. Está velhíssimo. Está velhíssimo. Diga. Diga. O senhor está a ligar isto? Este carro, o meu sócio acabou de o comprar, há uns dez minutos. Não sócio. Está a brincar? Não, a sério. Diga lá, não estou a perceber. É amigo dele. Sou amigo dele, não. Sou dono do carro. Não um bocado nem é meu. Mas vendeu-o a ele. Quem? Não sei. Ele foi ali com os momentos de tirar fotocópias. O que é o negócio de fazer brujão o carro? Não percebo. Mas é só uma coisa. Vende neste carro ou não tem o carro? Não sei o que negócio é. Não é ver o carro sem ele aparecer. Sem ele aparecer o quê? O homem foi tirar... O que é isto? Não, escolheu agora. Desculpe. O senhor não tira daqui o carro. Está bem? Não é chamar a polícia. Não é chamar a polícia. Não tira daqui o carro. Olha que eu tenho aqui a tabuleta atrás. Eu não tenho tempo para estar com estas coisas. Pode ver, à vontade. Eu não tenho até muitos quilômetros. Eu tenho 17 mil. Não me mexa nisso. Não me mexa nisso. Não me mexa nisso. Por que é que você está a mexer nas minhas coisas? É evidente. Então, quem é que é isto? Não me mexa nas minhas coisas. O que é que eu vou tirar o carro? Por quê? Que eu vou abrir o carro. Não, senhora. Mas vai abrir o carro. É seu. Não é? Porquê? Está meu. Estou-te a vender o carro e o carro é seu. Ah, minha senhora. Desculpa. Calma aí. Estes são os instrumentos do carro. Não, senhor. Não mexa no carro. Não precisa mostrar porquê. Porque não. Porque não. Estou-te a vender o carro. Agora o que é isto? Isto é assim. É legal ou não é legal? Tinha piada, não é? Tinha piada, não é? Tinha piada o quê? Estou-te a vender o carro. É, mas estou-te a vender o carro. 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 Então, onde é que você vai buscar o carro? Foi o meu sócio que o comprou. Foi o meu sócio que o comprou. Claro. Ai, este dinheiro tem que há uma graça. Não se metam nas minhas coisas. Há vontade. Deve estar a fazer confusão. Deve estar a fazer confusão, não deve ser este, se calhar estacionou o do outro lado, agora vai para aqui mexer. Mas é mesmo a sério? Eu lhe explico. Eu lhe explico. Se calhar enganou-se no carro. Não me explica, tem a mesma matrícula e a chave abre o carro. Tem a mesma matrícula, não pode ter. Agora a chave vai dar, pode dar. E esta chave, esta almofada é minha, é tudo, então veja como é que é. Deve estar a fazer confusão. Não, não estou a fazer confusão nenhuma, estou a fazer confusão. Isto abri, isto é tudo meu. Até que foi pôr as suas coisas dentro do meu carro. Não, o carro está aqui dentro do meu. Pode ser, o carro está aqui à venda. E tem a certeza que é este carro. A chave abre abre o carro, todos sabem que o carro me pertence. Vê qual é a matrícula do carro. Qual é a matrícula do carro? Este aqui é que ou não? Portanto, o meu sócio comprou-o há bocado e não sei o preço. Este? Sim. Não, o pagou, pelo menos que eu saiba. Não é que a senhora vai, desculpe. Ela me dá vontade de ir. Ela me dá vontade de ir. Ela me dá vontade de ir. Não, desculpe, não mexi no carro. Não, a senhora não há... O meu sócio comprou este carro há 10 minutos e veio tirar fotocópias aos documentos. Foi tirar fotocópias aos documentos porque não me comprou. Eu sou a dona do carro. É a dona do carro? Desculpe. A senhora se calhar vendou-lhe o carro e agora, como ele não está aqui, vai te ir com eu, mãe. Não, não, não. Eu acho com cara de quê? Afinal... Eu acho com cara de quê? A senhora, por favor, espera. Não, 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 não. A senhora tem que esperar por ele. A senhora tem que esperar por ele. Tem que esperar porque é evidente. Desculpe, não espere. Dá-me licença. O meu sócio comprou o carro. Agora a senhora espera um bocadinho que ele venha e esclarece isso com ele. Com licença. Olha que história. Mas o senhor está-me a estragal-se dando ou quê? Que brincadeira é a nossa? Ah pá, mas então a gente temos o quê? Então queremos estacionar um carro já nem no Pão do Sul que é para me ter como resistência no carro. Mas assim vivemos aonde? Vivemos aonde? Isto pergunto-lhe-lhe assim. Quer dizer, vendo o carro ao meu sócio agora vai ser... Licença! Estas aqui, enta, por favor! Ah pá! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Isto não é por... Não, não está aqui no vento. Porque o carro está no vento. Porque eu já o vendi. Ah, vem e tem-me-di! Já o vendi, não é? Entendi! Então agora espero que ele venha... Espero que ele venha para esclarece o que é isso. Não há nada. Olha que história. Olha que história. Estou muito triste ao seu carro. Então ponho. Claro, ponho a tabueta. Olha que história. Olha que senhora que tem a tabueta atrás do carro, é? Mas é melhor não danificar o carro. Olha que tem aqui a tabueta. Olha que tem aqui a tabueta, minha senhora. Olha que tem aqui a tabueta, minha senhora. Veja lá o que é que vai fazer. Isto não é assim. Veja aqui... Não tire isto daí, por favor. Não mete nada de coisa. Olha que história. Chega-me. Vai! Não tem afi immigranto. Nós estamos brincando... Vamos. 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 Vamos.